Foi a ocasião de um segredo do que quis chegar O meu futuro é o do que nós somos Eu vejo grato, eu vejo dor No meu paraíso, no meu perigo, assim E a maldade, como eu sou Quem tem com o mundo, não cansa Eu vejo grato, eu vejo dor No meu futuro é o do que nós somos O meu futuro é o do que nós somos Eu vejo grato, eu vejo dor No meu paraíso, no meu perigo, assim E a maldade, como eu sou Quem tem com o mundo, não cansa Eu vejo grato, eu vejo dor Eu vejo grato, eu vejo dor Eu vejo grato, eu vejo dor